O mundão tá louco, vivário se perder No doze, no cinco, sete, pra querer se aparecer Consegue, moto, dinheiro, kit novo e cordão É bem visto na favela, quem vive na ostentação As meninas se envolvem, quer querer se aparecer Vira mulher de bandido, pra desfrutar do poder A coroa no mau tormento, rezando noite e dia Pra ele escutar ela e sair da vida bandida Passaram algum tempo, casa caiu, fudeu foi tudo Mas o engaiolado, privado do mundo Os amigos se afastaram, as mulheres eles não tem mais Vida bandida é foda, cê doutade a casa cai Vida bandida é foda, cê doutade a casa cai O mundão tá louco, eu vou te dizer Malandragem dessa vida, é sobreviver O mundão tá louco, eu vou te dizer Malandragem de verdade, é sobreviver E afinal, e afinal, e afinal por que não sorri? Anda pra frente, não olha pra trás E ainda tu fica chorando porque não ganhou O Mizuno do pai, e as ruas que ficam lotadas Passa a visão, vê se fica esperto Lá não tá lotado de Mizuno, vai lotar lotado de sem teto Deus é o rei, continue assim Quero saber, oi quem é que manda Quando não aparece resposta, tu vai procurá-la no posto Ipiranga Aí eu te pergunto, qual é seu legado aqui na quebrada? Porque do que adianta sentar e regular um copo d'água? Dior Net tá bonito, deixando as motos da antiga pra trás Mas quando precisa, parceiro, já era tarde e não dá mais Tá no Facebook ganhando curtida, se achando famosão Mas é sua mãe que madruga, acorda bem cedo e pega o busão Afinal, por que não sorri? Anda pra frente, não olha pra trás E ainda tu fica chorando por quem não ganhou o Mizuno do pai E ainda tu fica chorando por quem não ganhou o Mizuno do pai Essa vai vir com o da TechJR É do Bronx pro mundo Deu meia noite, esticamos lá pro fluxo Da zona sul do Bronx, direto pro mundo Fica a vontade, porque hoje é tudo nosso Só os donos do negócio na banca dos vagabundos Só os donos do negócio na banca dos vagabundos Nós não é a NASA, mas tem várias naves Tem a chave pra ostentação Nossa riqueza, além de humildade Pra comunidade redobra a tensão A disciplina dentro da quebrada Acertando falhas e desacertos Tem terceiro, tem segundo Mas nós fecha com o primeiro Vem com respeito pra ser respeitado Igualdade e união Pra justiça, pra quem tá trancado E liberdade pros irmãos Agradecemos as nossas conquistas Que Jesus nos concedeu Malandragem nessa vida É ter muita fé em Deus Pois seguro, repondeu Meia noite, esticamos lá pro fluxo Da zona sul do Bronx, direto pro mundo Fica à vontade, porque hoje é tudo nosso Só os donos do negócio na banca dos vagabundos Só os donos do negócio na banca dos vagabundos Oh, 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 oh Se ligou? Ah, antes de descontrole Acelera a nave, cai pra pista Porque hoje é só curtição Mansão com piscina, várias gatas O uísque do bom amante Ficou puta porque a fiel tava lá Ela ligou pra mim e disse que vai encostar Rafa, sogra, eu dei o papo Olha só, eu tenho o dom Pode ficar tranquila que ela tá em boas mãos Vai ser minha princesa e comigo vai dar um peão E os menina é enjoado, gosta mesmo de gastar Cordão Cartier e uma 24K De manhã, de meia, meia, de noite, tarde, R1 E as menina fica louca pra empinar o bumbo Vai, 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 vai Tá descontrole Vem com nós curtir a vida, não vale se apaixonar Porque isso não é rotina E os cara é cuzão E os cara é cuzão Nós enquadra os carro forte, mete o louco nas mansão Vai, vai, os cara é cuzão Os cara é cuzão Nós enquadra os carro forte, mete o louco nas mansão E aí, fica tranquilo, nós é tipo 1.30 Mó tranquilidade E se tentar, vai tomar Oi, várias rajada Nós tem AK, nós tem fuzil Oi, pra te derrubar E se bater de frente, vai tomar Vai tomar Vai tomar Tá, 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 tá Só os pano elegante Oi, nós pode importar Porque nós tá na condição De ir no shopping gastar Eu de meia, meia, azul Eu passei, foi a milhão Mas dando fuga Na palha ou na tarde Que nos ouca Então vai Os cara é cuzão Os cara é cuzão Nós enquadra os carro forte, mete o louco nas mansão Sou de black Tá ligado Tá ligado Só me mostre Só me mostre o caminho de ida Então vamos Tá naquele pique Todo a tempo Fica suave, menina Que pra você não me apaixonei São moleque Cadê Lomaroto e ousado E você é mais uma da minha vez Então boy, é pecado dizer que eu gosto Porque eu gosto mesmo É de sair É sair com as bandidas Cachorro O resumo de tudo É iludir Vai, tá, contou com as notas de cem O assunto da agora É gastar Virei amigo agora Eu tô forgando Aqui na Espanha Eu junto com o Neymar Por conta de um até cinquenta Que um dia cê chega lá Espera sentado Porque em pé canção No inveja dos outros Cê vai conquistar Eles imitam Meu jeito de andar Meu jeito de viver Meu jeito de sair Mas o lema da firma é só um Só tem um conceito É se divertir Pode jogar duas no meu pente Que eu desenrolo essa parada Já comi a fiel amante As novinha Todas por enquete É extraordinário Sabe por que que noi manda pesado? Aqui na Lifestyle Naquele pique Hum, 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 hum Sou moleque Maroto e ousado E eu quero viver É cachorrada Só me mostra o caminho de ida Não me mostra o caminho de casa Isso o lema é iludir Aptare é uma ocasião Eu tô vivendo minha vida Não é o momento Isso eu garanto Não se apega não Hum, hum Oi não se apega não Oi não se apega não Firma milionária Naquele pique Hum, hum, hum Forgar pra caralho Gastar sem abuso Esse é nosso lema E eu vou te falar Sair com a fiel camante É novinha Tirar um lazer E depois Final de semana É só zoeira os moleque É zigue tá na contenção No pé é um mizunel De novecentos Quared no rosto É só pra bater Ambaladinha perfeita Os moleque luta Saem na noitada E bebê e zoa No plato, no bolso Esfila de nada Pegar as piranha pra gente Hum, fica de ira de bó Cortando os panos Sou a Drift, moça Se liga então Tem mistake DJ de rádio Da Become No estilo Patrono Shop Vou gastar Se ligou Hum Olha aquele pique É o seguinte Tá naquele pique Nunca desista dos seus sonhos Tá ligado E essa aqui Eu fiz especialmente Os cara que dizem Que eu não vou chegar lá Então mais ou menos assim Não adianta Cê falar Que cê é o cara Que na sua banca Que cê cola Não cola Canalha Se hoje estou cantando É porque Deus Me concedeu Ele é acima de tudo Ergue minha carreira Não pago pau Paloc E nem Zé Povinho Que me critica Mas pode crer Que eu não tô sozinho Tem muita gente Por aí Que quer me apoiar Falar de SP Cê é bom Não para de cantar Entre milhares de MC Eu sou mais um Seguindo o sonho Seguindo o meu caminho Conquistando o meu espaço Como diz Felipe Redd Acompanha a melodia A sonha é bom Mas sonha vicia Para de sonhar É a dia Onde tá sabedoria Tei, 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 tei Vamos correr atrás Vamos correr atrás Com muita fé Com muito esforço Um dia chegamos lá Raja Vamos correr atrás Vamos correr atrás Com muita fé Com muito esforço Um dia chegamos lá Desistir Não é o caminho Seguindo em frente E persistir Vou conquistar os meus passos Nesse mundão de MC Tá ligado? Forte abaixo pra Rapa Que sempre apoia nóis É o de SP que tá na voz Tá ligado? É ação de Black É a Life Salve todo Cian Design Tá ligado? É nóis Tamo junto E aí Jadão ZS Até o fim Tei Loja em tudo Pega nóis Eu nasci o albicho Pega nóis Eu nasci o albicho Pega nóis Eu nasci o albicho É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma